Gente, como será mais um novo vídeo de Yuden apresentado por mim, eles se consideram muito bem-vindos. Peço a vocês já não deixem o like e o botão de inscrição para mais detonado, mano. Aqui no quadro de avisos, nós temos duas missões, vamos fazer a primeira. O Naxa. O que fazer? O que fazer? Algum problema? Ah, você é na... acho que... acho que nem você, nem mais ninguém pode fazer a respeito. Primeiro terremoto, depois os montes invadiram a floresta e a pedreira, logo depois Galdena vai devagar a monta. Somos alvos fáceis para o império, com o prefeito desaparecido e o mais grave nunca tendo desistido de nós. Mesmo que alguns de nós resolvam tentar fugir do império invadir, vamos precisar de muita comida. Cogumelos seria bom, dura muito e é fácil de preparar, mas não me atrevo a colocar meus pés na floresta agora. Eu posso entrar na floresta se quiser, só cogumelos, não é? Você faria isso? Obrigado, meu nome é Naxa. Se é um carinho que você precisa, você terá a sua rendida de recompensa. Deixe comigo. Aqui está, pegue esse livro. É um anal de micologia. É dirá quais são comestíveis e quais não são. É verdade, cogumelos podem ser bem perigosos, perigosos, às vezes. De desejo só. Receber uma nozinha de micologia. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?